Batalha do Sank, o que vocês querem dizer? Sank! A onda futura, a batalha... Tira o boné do abrigo, tá igualzinho, um macaxi, um bagulhão... Eu sou verdadeiro, tá falta do dinheiro, porra, tá com teu cabelo... Aí, menor, eu vou te falar... Vou lá, notinha, vá lá, vou te ajudar... Se ligar no papo, não vejo o improvisado... Eu entendi, não sou mongoloide, um paizinho, o céu, não viu a merda nesse corte... Então se ligar no meu papo, eu vou no sapatinho... O meu cabelo tá feio também... Na moral, eu sou escroto... Mas se qual eu quero cantar? Mas o meu amigo ali... Ele é muito escroto... Ele não tem piolho... Ele tava bota de cachorro... Eu sou o que eu quero aqui, cara... Eu sou o que eu quero aqui... Aí, parceiro, tranquilo, isso é um fato Você não tem carrapato, você é um carrapato Pega na visão, moleque, agora improviso Você é muito fraco pra te matar, nem preciso O meu pai é cego, cê caiou Ele deu uma Yorker na tua boca Aí teu dick quebrou Aí eu não sei o que eu quero Eu vou levar de bola aqui, de bola, não de boca Cê fala de cabelo Aí você dizia agora de dinheiro na cidade Então vou te falar uma verdade Pega esses dois de conto, paga a puta pra perder a virgindade Agora, se você não me acerta Meu problema é um chance, o time, a merda Esse é muito escravo, agora é melhor Pra te matar a rima, agora não é fácil nem o B.O. Você sempre fica com esse bagulho de ficar E na peça você tem orgulho Das merda que você faz, seja um pouco sagaz Aprende que você não é único, você é rapaz Vira Viu, moço? Tá ouvindo Espanha, hein? Vocês já sabem o que fazer, rapaziada É, Deus na criança da favela Espanha! 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 Quem beija vai que é boy, quem beija vai que é boy Vai, sentou um de longe, igual pra se mata tu foi Que a fala de cabelo, meu irmão, você é o pior Que a fala de cabelo, meu irmão, na moral Olha só a rima que vem seus ricos no instrumental Eu tô voltando agora no beat legal A mão se analisando, vem cima do instrumental Que a fala de cabelo, aí parceiro Mobilidade, agora é seu verso verdadeiro Aí, meu irmão, na moral Você quer falar? Olha o teu dente, você quer vir me gastar? Já ouviu aquele filme? Você é pro seu lado? Que o cachorro ia pro metrô pra ver se o boy não tinha voltado? Procuridade, você é igual cachorro no metrô Vem embaixo do travesseiro pra ver se o dente faltou! Eu vou ratar que euantas para ver se o turismo ia pro metrô Se você fizer uma dica é pra ler não É ok, acho que o charme pra uma tatuá é legal Aí, parceira que eu vou te matar e eu sou brutal Você escolheu que cê daqui, seu animal! eu vou comer uma puta, pisca, pisca, pisca. Puto caralho, eu nunca vou comer a Francisca. Fico avisado, olha só que ele proceder. Porra, a mamãe não é maluca, ela nunca vai dar pra você. Pegou a visão, improvisado, sapatinho. Só que a poda, eu acho que não é para mim. Por isso, eu gosto de improvisado. Menor, cca, ó. Alô, alô, o sapato de trânsito do meu filho no xingô. Alô, eu sou proerente. Como ele é cega, tô pensando no meu dente. Alô, não tô mesmo. Não tô entendendo. Eu não tenho dente tranquilão. Meu pai está em casa ampliando a visão. Tu se foda na série. Eu sou, eu sou, eu sou singelo. A ele é menor, a ele é o elo. Toque, 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 o tempo é cego. Só para eu mostrar, rapaziada. Muito barulho para ser meu final aí, rapaziada. Muito barulho aí para ser meu final, rapaziada. Terceiro! 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 Terceiro, olha aquele pique. Bate e volta. Não é bate e peça, é bate e volta direto. Vocês são grandes já. É, pode ser, pode ser. Pode ser? Pode ser. Um, três, dois, quatro. Você que sabe. Pode ser, pode ser. Demorou. Vai que vai. Tô com tudo que não tem. Há! Não tem paixão. Não tem paixão. Não tem paixão. Pode ser, cara do povo. Mudou na raiva. Eu trabalho lá. Vou ajudar teu pai. Que pizza é esse, hein? Pô! Que coisa louca, hein? Pode ser, cara do povo. Pode ser, cara do povo. Concerto o olho do cu da sua vida porque eu vou comer de novo Ele ia comer, eu vou dar assim Samba puta que pariu Só que eu tirei a roupa da tua vida, eu vi que ela é uma magrinha Aí eu falei pro meu vilão, que que é isso, tu não subiu Pode ser magra, feia, ou bonita, ou gorda Eu gosto de buceta, que se foda, eu como todo Se ligar no papo, que agora eu vou além Já tá comendo tudo, eu já não tô te entendendo Eu tenho em cima e até hoje eu não comeu, só muito assim Cê é maluco, tá tranquilo, eu não achei isso maneiro Não tô em cima dela porque eu não sou lixeiro Mas eu não tô correto, você que é um idiota Tu faz tudo por só, tem que comer aquela porca Olha só, tá de sacanagem Tu paga a passagem, me toca com a cabana E quando a gente me chama no WhatsApp Na moral, cê sabe que isso é verdade Eu adoro a mamãe e meu pai Cê quer falar da mina, lá de Copacabana Vou te dar um papo, não achei isso bacana Tua mina, toma esse convite A mina que tu diz que ama, fica loucona e acorda na minha cama Eu vou dar dez segundos pra vocês pensarem as coisas que vocês falaram nessa batalha Ai, tô esperando a segunda temporada Direita Perê, esquerda Choice Mão pro alto, muito barulho que eu gostou mais da rima do MC Choice Mão pro alto, barulho que eu gostou mais da rima do Pelé Confirmando, mão pro alto, Pelé Mão pro alto, Joyce 3x0 Choice para a final Choice para a final Tchau 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 Tchau